Nós estamos aqui na feira Expo Proteção e representando o Seconci, eu acho que é um momento fundamental, muito importante para mostrarmos para toda a comunidade de segurança e de saúde todos os nossos produtos, o quanto o Seconci produz de segurança e de saúde para todos os profissionais. Além do mais, é uma feira e um momento de podermos trocar conhecimento, fazer os network, conversarmos com várias pessoas, nós estamos aqui há algum tempo e já encontramos vários conhecidos, então é um momento muito importante para mostrarmos quais são os produtos do Seconci e o quanto o Seconci é importante para a prevenção de acidentes na área de segurança e de saúde. Legenda Adriana Zanotto